Olá minhas amigas lindas tudo bem com vocês olha hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço a minha glicerina para sabonete para qualquer sabonete tá tanto o glicerinado quanto o cremoso tanto o líquido quanto o bar eu uso gente o chazinho de uma colher de barbatimão que é destringente maravilhoso para pele e uma colher de melissa melissa ela deixa a pele bem calma bem suave tá ela faz um trabalho muito bom na pele então eu vou fazer esse chazinho de melissa e barbatimão em um litro de água esse um litro de chá eu vou coar ele bem coado duas vezes em um paninho para ele ficar bem limpinho aqui é onde eu vou mexer aqui eu tenho 400 gramas de açúcar cristal e aqui eu tenho 50 gramas de sal grosso tem que ser o sal grosso não pode ser o frio tá tem que ser o sal grosso o melhor é o da o sal rosa grosso mas eu vou fazer com esse aqui hoje então vamos lá vou colocar o meu chazinho para ferver e já volto com vocês e olha gente como é que fica o chazinho para fazer a nossa glicerina ele fica nessa cor ó a cor do barbatimão tá bom agora eu vou levar lá no fogo que eu vou ferver esse chazinho com o açúcar e o sal e depois eu tenho mais explicações sobre ele para vocês tá enquanto isso vão se inscrevendo lá no nosso canal aqui no nosso canal vão curtindo deixando comentários enviando para os amigos para os grupos e ative o sininho de notificações o like é super importante tá gente por favor beijinho daqui a pouco a gente volta olha pessoal já adicionei o sal tá 50 gramas de sal e agora vou colocar 400 gramas de açúcar barilharem barilharem boletirem gabi barilharem barilharem E agora eu vou deixar ferver, gente. Quando eu começar a ferver, eu mostro pra vocês, tá? Olha, pessoal, já tá fervendo, tá vendo? Só que ainda tá fervendo com as bolhas pequenas. Quando eu estiver fervendo com as bolhas bem, bem grandes, é a hora de desligar. Porque aqui ele cega mais ou menos um dedo. Aí eu vou mostrar pra vocês quando estiver na hora de desligar, tá bom? Beijinho. Olha, pessoal, nesse ponto aqui a glicerina já está boa, tá bom? Então, olha só, essas bolhas grandes, isso é sinal que ela já está no ponto. Aí vocês já podem desligar o fogo e esperar ela esfriar e embalar, como eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Olha, pessoal, aqui está a nossa glicerina. Aquela que eu usei, mostrei pra vocês, grossa. Ela não está muito grossa ainda porque tá fria. Ela tá quente, né? Tá morna. Na hora que ela esfriar totalmente, ela fica igual mel. Às vezes ela fica até difícil pra sair da colher. Ela fica na espessura de um óleo de rícino, por exemplo. Agora, por último, 50 ml de vinagre de álcool. Branca, se possível, tá bom? Vinagre branco. Essa glicerina aqui, ela é própria pra colocar em sabonetes, nas receitas de sabonetes. Aí, normalmente, eu coloco uma vasilinha dessas aqui em cada receita de sabonete que eu colocar, que são 50 gramas que tem aqui. Aí, eu coloco nessa vasilinha. Cada receita com mais de um litro, tá? De um litro de sabonete. E o negócio é o seguinte. Existe esta glicerina e outras várias glicerinas caseiras. Essa daqui é pra colocar no sabonete, mas esta daqui também, ela pode ser usada pra passar no rosto. Quando a pessoa tá com o rosto muito oleoso e não sabe mais o que fazer pra tirar a oleosidade do rosto, passa um algodãozinho com essa glicerina. Machucou em algum lugar, né, criança, vive-se ralando, passa isso aqui que no outro dia não tem nem marca do ralado. Essa glicerina aqui é ótima pra isso. E tem várias glicerinas que eu vou fazer pra vocês, inclusive vai vir uma agora, que é pra massagem de pele e de cabelo. Tá? A próxima vai ser pra pele e cabelo. Olha só como ela já tá começando a engraçar mais, ó. Ela tá morna ainda, mas ela vai ficar no ponto de mel, quase no ponto de mel. Às vezes fica mais grossa, dependendo do tempo, né, se tiver um tempo frio, ela fica mais grossa ainda. Agora vamos colocar a nossa glicerinha, né? Na garrafinha. Será que onde tinha esse bichinho aqui tinha um maior, gente? Olha o tamanho do funil, gente. Olha só isso. Será que tinha maior lá? Ela dá uma espuminha aqui, ó, mas ela mesmo seca essa espuminha. Às vezes essa espuminha aqui, ela vira uma bolinha de glicerina e fica aqui no meio da glicerina, tá? Ela vira aquela bolinha mais durinha de glicerina. Quando fica essa, quando fica essa espuminha. Normalmente eu não deixo ficar essa espuminha, porque senão depois fica difícil pra tirar a bolinha que fica lá dentro. E aqui está a nossa bolinha de glicerina. E aqui está a nossa bolinha. E aqui está a nossa bolinha de barbatimão, porque o barbatimão já é dessa cor, né? Aí ela fica assim por causa do barbatimão. Mas olha, olha, já estou clareando, tá vendo? Aqui em cima já começou a clarear. Ela clareia bem. Daqui a um tempo ela vai estar bem clarinha, igual aquela que eu fiz o sabonete de... Não lembro qual foi o último sabonete que eu fiz, que eu usei ela. Então, pessoal, essa é a glicerina que eu usei no sabonete de mamona. Foi essa aqui que eu usei nele, tá bom? E ela serve pra qualquer tipo de sabonete, tá? E qualquer tipo de pele também. Se dá bem com ela. Entendido? Ela já está clareando. É só ir misturando aqui, porque ela vai clarear mais. Clareando e engrossando, né? Aí em breve, gente, eu vou voltar com a outra glicerina pra corpo e cabelo, tá bom? É muito boa. Ela faz um efeito no cabelo, tipo assim. Quando você vai no salão e a cabeleireira passa aquele produto pra clarear o seu cabelo e o seu cabelo pega fogo, porque ele não tem estrutura. Aí ele fica emborrachado, né? Aí passa essa glicerina, que eu vou fazer, que eu vou trazer pra vocês. Passa essa glicerina que na hora ele volta. Inclusive, vou contar uma historinha pequenininha aqui. O meu primeiro vídeo, se vocês olharem lá, eu abaixei pra jogar um beijinho pra vocês. E pra falar nos meus netinhos. Quando eu abaixei, eu tava com a caneta prendendo o meu cabelo. Ela caiu e o cabelo desceu. E ele desceu e caiu justamente dentro da vasilha de soda. E eu só vi depois, tá? Quando eu cheguei a ver, já tinha umas duas horas. E o cabelo tava igual aquele cílio que eles tão mostrando por aí, aquele cílio enroladinho. Que é horrível aquele cílio, né? Aí meu cabelo tava daquele jeito. Quando eu peguei, tava uma borracha só. Aí eu passei a glicerina na hora. E na mesma hora, ele voltou ao normal. Aí meu marido até falou que parecia mágica, né? Porque na hora ele voltou. Gente, todas as glicerinas que a gente faz, caseira, parece que não. Mas isso aqui, quando a gente chega a fazer, é porque já foi estudado. E é uma coisa que vai funcionar. É uma coisa funcional. Entenderam? Daqui a pouco, daqui a uns dias, né? Eu volto com a próxima glicerina. Pra corpo inteiro. Tá bom? Gratidão, meus amores. Façam a glicerina. E eu espero que vocês gostem muito. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Tá? Dá o likezinho. Ativar o sininho. E espalhar pelas redes sociais aí pra gente. Tá bom? Beijinho, beijinho. Tchau. Tchau. Tchau.